Fala galera do canal, meu nome é Brita Almeida, você que está chegando agora Temos aqui um canal de daily vlog Se você estiver atrás de informação de S10 e de Renegade Eu sugiro que vá logo aí no canal do Amílio Camanzi, do carro-chefe, opinião sincera Porque aqui eu mostro o meu dia-a-dia, né? Temos um S10 High Country vermelho, 2018, com 24.600 km Temos um Renegade Longitude, 2020, preto, diesel Ele está alugado, né? Só chega dia 3 Hoje é dia 29 aqui pra mim ainda Você está assistindo esse vídeo no dia 7 de janeiro, creio eu Temos uma Honda Start Enfim, né? Eu mostrei a manutenção, detalhes de usabilidade, né? Tem dia que tem vídeo bom, tem dia que tem vídeo ruim Aí você tem que entrar e seguir, ficar fã aqui do canal, né? Gostar da gente Aí todo dia eu vou mostrando aqui o que acontece com os carros, né? O que é que eu faço no dia O que é que eu faço no dia-a-dia e tal É... A S10 aqui é 2018, vermelha, High Country, enfim Galera, hoje eu queria conversar com vocês sobre... Compras, é... Você que vai comprar um carro novo, né? Uma executiva, possui duas E é caro ainda, viu? É... Você que vai comprar um carro usado Por exemplo, eu estava com vontade de parar ali no Luciano Veículos Lá tem um S10 vinho Se duvidar eu paro lá no próximo vídeo Eu queria mostrar... Eu queria conhecer também, né? Com encosto de banco Ter-bag lateral Mas o cara lá está pedindo 285 mil reais, né? A gente pensa que é pouquinho, né? Ah, 10 mil a mais que o Comando, é só Não, o Comando está de 294 Só que... O que é que eu quero dizer, né? Um carro usado assim em loja Eu quero sugerir você comprar em consacionária, né? A Toyota agora lançou... Garantir de um ano Carro com 100 mil quilômetros Ou 8 anos, né? Tem garantia de um ano O que é que acontece se você for comprar assim em... Em lojas, né? Por exemplo, o valor do Renegade A Jeep recebeu de 130 mil Uma loja assim... Se você for na loja dessa da ilha O cara vai dizer o quê? É uma pessoa normal, né, pessoal? Quem quer ganhar dinheiro Vai ver o seu aperreio pra vender, né? O cara vai dizer o quê? 110 mil O cara taca logo baixo, né? E o novo deles Ele vai dizer também Rapaz, esse cara tá doido por esse carro Tá... Ou tá... Tá sem entrega no mercado Tá aperreado, né? Um carro novo Um Comando é 395 Vão querer 320 mil Quem quer receber na hora, né? É isso aí que eu queria contar a vocês Se você for comprar carro em consacionário assim Em lojas, né? Eles vão... Eles pegam você pelo pé, entendeu? A Jeep recebeu de 130 mil Se eu for ali... Não, 95 Duvido nada pra botar 95 110 Entendeu? Aí eu sugiro você comprar em consacionário Garantia de fábrica Na Toyota agora é um ano, né? A lei de carro usado é três meses É três meses a lei pra ele... Desculpa o caguejado, pessoal Pra eles lidarem, né? A garantia de três meses Tô igual aquela mulher Misericórdia E... O preço da consacionário Eu creio que seja... A FIP do Renegade É 144 Eles tacam 15% a menos É uma coisa tabelada, entendeu? No caso foi 130 Eles receberam o nosso Acho que foi uns 10% 12% a menos que a FIP, né? Deve ser uma... Eles fazem aquela vistoria, né? Ver se o carro não tá amassado Arranhado Aí eles dão um preço Fixo, assim, né? O dono da consacionária Não vai chegar e... E... Taca 100 mil no carro dele aí Que ele tá aperreado, né? Entendeu? Aí se você trabalha Que é inscrito Trabalha em alguma loja, né? Comenta aí se eu tô certo Ou quem não trabalha mesmo Algum inscrito aí Pessoa normal, né? O que é que acha Dessa minha ideia? Tô certo ou tô errado, né? Eu tô aqui Eu aprendo com vocês também, né? Aí eu queria só... Eu tava com essa ideia de Olhar a S10 ali Vocês viram ela, né? Mas eu ia parar Eu ia dizer Cara, deixa eu gravar ela aqui Ver a diferença aqui com a nossa Os inscritos vão falar Se a gente deve comprar ou não, né? Eles estão pedindo 285 mil lá 8 mil quilômetros E é isso aí Que eu queria comentar Não sei se eu vá lá no... Apesar de... Eu não falei mal dessa loja não, né? É... Tô falando de todas as... Lojas normais, né? Que não são concessionárias Ah, galera Eu lembrei aqui Que concessionária também faz isso, né? Pelo menos a Ford Vocês lembram que eu falei Que tinha um cruze Que eu passei uma semana só? Um cruze vinho? Olha o irmão aí Da fruta Como eu disse que... É... Eu comprei 36 vezes, né? O pai não gostou A encrenca furou o pneu Colocamos aquele estepe de bicicleta Aí a gente vendeu ele com uma semana Aí eu dei um teste de drive no Export Lá na Jaíza Em Fortaleza Ford Jaíza Aí eu comprei o cruze 115 mil O meu prata foi 105 Chuta aí quanto é que eles colocaram no carro Eu... 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 Claro, né? Tirei da loja e perdi o valor, né? Eu pensando o quê? 115 mil Uma semana de uso Eu fui em Fortaleza e voltei Em Quixadá e voltei, né? Eu acho que não tinha 600 quilômetros, não Aí eu falei Não, eu tô esperando que eles pagarem 105, 98 108, né? 108 mil, 105 Tirei da loja, né? Chuta aí, pessoal 55 mil Não esqueço nunca Eu, cara, tô doido pra entrar num carro aqui da Ford O carro tem uma semana só Você colocar 55 mil num carro desse Eu peguei e fui embora, né? E ficou por isso Absurdo O cara comprar um carro de 115 mil Chega lá Com 600 km rodados Uma semana depois Aí o cara botar 55 mil Não existe isso aí, não Ah, galera E comprando assim em lojas É... Tem uma grande chance também De não poder comprar em CNPJ Ou taxa zero, né? Eu não sei se tem umas regras Eu sei que lançamento Você não pega taxa zero Eu achei até estranho Que o cara do Commander Falou que pegava Aí já é 80% de entrada O CNPJ Eu não sei se pega em carros usados Foi como eu disse aí Ou vou dizer na frente, né? É... Quem é inscrito aí Que é vendedor Comenta se eu tô certo Se eu tô errado Ou você mesmo aí, né? Você que não é vendedor Quem estiver assistindo Comenta aí Se eu tô... Se eu tenho razão Nesses pontos, né? O Felício com certeza Vai me ensinar aí alguma coisa Desculpa aí o gaguejado, pessoal Foi três erros Assim mesmo, né? Um vídeo aqui bem amador Bem ao vivo mesmo Trocando aqui uma ideia com vocês Amanhã... É... Base de oito horas da manhã Tô indo pra Fortaleza Eu ia dez horas, né? Eu queria almoçar lá no Piranji Naquele canto que a gente sempre almoça Mas... A encrenca tá dizendo que A prima dela vai fazer o almoço Não sei O Juan parece que vai seis da manhã Não sei como é que vai ser Tá um clima de chuva ótimo, ó Três da tarde já Doze e doze Tá um clima de chuva top Aí eu não sei se eu vou amanhã Seis horas da manhã Oito horas Chego lá dez, né? Aí almoça lá na prima dela Tem uma piscina lá Que é um sonho, viu? Um paraíso Ela ainda quer ir pra negócio de praia De... Domingo Eu nem vou passar os dois dias aqui na piscina, rapaz Eu sei que ela tá em casa Deve estar enjoada, né? Apesar de ela ter se mudado agora Ela agora que se mudou pra essa casa nova Mas... Por mim ficava nessa piscina aí Os dois, três dias Dava uma voltinha de noite aí Nos restaurantes Negócio de praia Sol, terra Lotado demais Terra nas calças Tem uma trailblazer aí Tô vendo o step Tá aqui, ó O step amarelado Embaixo Não sei se vocês veem Eu ia descer, mas A galera na rua Fica Bora ver aqui Aí o carro fica bem ali, ó A esquerda A rodoviária, né? Aquele posto A direita Aí eu tava com vontade de parar lá Pedir pra filmar É possível ter Dos S10 no canal também Sobre carro novo Eu não sei, né, pessoal? Vocês já sabem a história, né? A assinatura deu errada Dia 8 o advogado aparece Pra resolver isso aí A gente morgou do Commander A entrega só é em junho Qualquer momento aí chega Você já sabe que Eu gosto mais da GM A Jeep é legal Porque tem 20 mil quilômetros De revisão, né? O óleo do motor Aqui a Chevrolet Fica bem ali, ó Fica a 2 quilômetros Pode ser de 5 em 5 mil O cara vai ali Aí troca o óleo Vaza embaixo Bota em cima Acabou-se, né? Ó uma S10 branca Minha cara Eu tinha igualzinha Mesmo em Santo Antônio Aí tá ali Uma trailblazer branca Sim, galera E sobre o carro novo Como já sabem, né? Vamos aí Morgamos Vamos resolver a assinatura Deixa eu entrar no carro Aí Igualzinha a nossa Aí o mesmo ar A nossa foi a primeira Não tinha câmara de ré O interior era branco Aí Como é Como é que eu tava dizendo Deixa eu baixar aqui Esse vidro É Sim, pode vir qualquer carro, né pessoal? Pode ser cruze Pode ser Eu tenho na mente aqui Um track ainda Mas isso é bem Lembrando que gasolina Também o véi, né? Os inscritos comentam Faça o que for Não desça pra gasolina O véi também Não topa nem a pau, né? O último caso Seria um track, né? Caso assim Eu não tivesse Com condições, né? Eu acho ele muito lindo Aquilo azulzão Aí já sabe o papo já Aí faz Frenagem automática Mas Voltando ao assunto Pode ser qualquer carro, pessoal Voltando aqui ao assunto, pessoal Não sei se o celular Tá com a memória cheia Ou se esquentou Deixa eu ligar aqui o ar É Eu tava dizendo Sim, pode ser qualquer carro Daqui pro futuro, né? Por mim O que vim é Que os carros que me vêm na cabeça Polo Cruze Tracker, né? Isso aí é os Os últimos assim, né? Caso Caso eu Ficasse sem Sem capital, né? Se fosse o último caso, né? Claro que o Renegade Que a gente já tá Já é diesel Mas se fosse uma coisa De precisão, né? Tivesse que trocar E Tivesse que usar o dinheiro Por exemplo, né? Aí A mais Já sabe Entrou o Blazer Tá lançando a Silverado Mas com certeza Vai ser Mais de Quatrocentos mil Quilômetros Reais Vai ser mais Vai ser mais De quatrocentos mil reais Esse negócio de Han Não me interessa De E agora Passou uma Han Que dá Dois e quinhentos Viu? No fluxo A noite No posto Naquele posto Do cavalo Tu é doida É lindo E moral demais Aquela Han Box é muito legal Você botar uma cerveja Colocar ali uns Gelos Enfim Trailblazer Polo Cruze Tracker Se fosse assim Um caso De eu querer Vender o Renegade Por precisão De dinheiro Apesar de não ser Mais barato não Um Cruze É cento e cinquenta conto Um Polo Deve ser cento e dez E o Tracker Também deve ser Cento e cinquenta Também Mas Pega o dinheiro Refinancia de novo Né E a mais A Toru Ultra Chegando Acho bonita Ultra não É a Han Né A Ultra Elas são o mesmo nível Né A Ultra Ela tem aquela capota De fibra E é toda fosca E a Han É assim Tem uma madeira Aqui no painel Nome Han E ela é toda cromada Né Pra mim Ela já vem com engate Será que já estão tirando Tá feio seu engate Tá muito lambido Assim embaixo É Aí no mais Comanda Compass Eu tentei assistir Eu não gosto Pessoal desse plástico Preto demais Do Compass Eu acho o porta-mala Menor que o do Renegade Eu tenho essa impressão Né Eu vi que é cor aqui Né Que o Comanda É um veludo Lá no Compass Já é um couro Temos a tomada De casa aqui atrás A saída de ar Né Temos a frenagem A mesma tela O mesmo painel Mas Ele é mais esportivo Assim e tal Mas não me entra muito não O Compass É um aí E é do novo Azul Não me chama Aquela Vixe Que carro massa Né Quando passa na rua Você diz isso Né Eita Que carro top Não sei o que Não me chama Os olhares Assim Essa touro aí Tá novinha É vinho Pois é Os carros que eu tenho em mente É esse aí Polo Tracker Cruze Não tenho muito olhos Para a Corolla Nunca tive Né Lembrando que Primeiro papo É aquele lá Concessionária Mais perto Né A gente sempre Teve Chevrolet Ford Depois foi Chevrolet Aí tivemos a Jeep Agora Tive um Flex Como eu disse Foi um jeito Né Eu fiz na lousa Peguei a S10 Baixei para um Cruze Baixei para outro Cruze Aí fiquei com Reneguei de Flex Oito meses Adorei Suspensão Foi muito bom Passei uns Três meses Sem carro Fui fazer a revisão Da S10 O velho acabou Foi tipo Do Comando Agora A gente foi fazer a revisão Aí compramos o O Renegue Black Diesel Né Quando ele chegar Eu quero comprar Os para-choques Eu vou a Fortaleza Novamente Lavar eles Mulherzinha Tá pedindo Um dinheiro Eu tô sem Pessoal Só o Pix Agora Tô no carro Do pai Ô meu Deus É Aí Continuando Trailblazer Commander Compass Renegade Tô pensando muito Em outro Renegade O último diesel Trailhawk Já vamos ganhar Os airbags laterais A chave de presença Aquela telinha Que é um pouquinho melhor Não é toda digital Mas A do novo Vai vir a mesma tela Do Toro A Toro Tem aquela central Zona em pé Enfim O Papa Era esse daí Se você for comprar Em concessionária Voltando ao O Papa O original O Papa original Compre em concessionária Se você for comprar Nessas lojas Aí Ele taca Na cara de pau 100 mil Acabou-se Ele nem olha Claro que ele vai perguntar O ano Vai dar uma conservadazinha Vai dar uma olhadazinha Se tá conservado Aí Ele taca na Caiatice lá 105 110 Entendeu? E o novo dele lá é Você que é vendedor Não me venha Eu tenho um ódio Pessoal O carro é extra É de mulher Não tem mistério É Eu tenho um ódio Eu cheguei na loja O cara disse assim O carro aqui é extra Eu volto Eu pego o telefone E boto assim no roxo Como se alguém Estivesse ligando Espera só um minutinho Aí vou embora andando Eu vou embora andando Não digo tchau Nem motivo Nada 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 E é isso aí galera Espero que tenham gostado Do papo Lembrando de novo O canal aqui é humilde Desculpa aí os gaguejados Eu tento falar muito rápido Ainda deu 15 minutos De vídeo mais ou menos Estamos aqui no Pré-Réveillon Hoje é quinta-feira Dia 29 Você vai assistir No dia 7 Mais ou menos Né E amanhã Estamos lá Em Fortaleza Curtindo uma piscinazinha Não sei como é que vai ser De fogos Se bem que está proibido Cada vez mais né Dizem que tem uns Fogos silenciosos Aqui em Chadá Não sei se vai ter As luzes de Natal Já estão acesas ali Já estão acesas As verdinhas Espero que tenham gostado Do papo Sei que não é Nada construtivo Aqui pra vocês Mas quem é fã do canal E da gente Espero que tenham gostado Valeu pessoal Espero que tenha virado Aí o ano Bem né Fui E no próximo vídeo Pode ser que eu pare Lá na S10 Pra gente ver aí As diferenças Vocês comentam aí O que seria legal Tem gente comentando O que seria legal Vender Essa S10 Pro Commander Aí ficava o Renegade E o Commander Tem gente dizendo Que é melhor Duas S10 Venderia o Renegade Estamos só trocando ideia Pessoal Daqui a meio ano Como eu disse A gente não tem dinheiro Vamos financiar Ele vai resolver Esse negócio de assinatura Daqui a meio ano Daqui a meio ano Um ano O Renegade Do outro ano A gente vê O que é que vai sair Silverado Trailblazer Outro S10 O Commander O Commander Eu acho que tá fora De cogitação né Tem muito carro Aí a pronta entrega Eu mesmo Eu tinha coragem De pegar Ranger Bronco Aquela gasolina O velho não aceita E eu também né Dá 270 mil No carro de gasolina Mas eu achei ele Muito equipado É um Renegade Mas De luxo né O que mais Que eu pegaria O Commander Tá fora de Eu já morguei também E pra receber Em julho Era em junho né Parece que agora É 10 de julho Eu liguei ontem pro cara Porque era CNPJ Aí eu liguei Só pra saber Cara Pessoa física Nessa taxa zero Recebe mais cedo Ele não A previsão é 30 de julho 10 de junho Uma coisa assim Uma estradinha Um gol branco Novinho Viu Zerado Não vou baixar o vidro Não é porque a pessoa Fica Zerado Enfim galera Fico por aqui Valeu